Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer a porcentagem entre dois valores. Aqui eu tenho uma tabelinha onde eu tenho as vendas de 2022 e 2023 de alguns meses aqui do ano. Eu quero comparar o quanto que 2023 vendeu a mais do que 2022, mas eu quero fazer essa comparação em porcentagem. Quantos porcento foi vendido a mais? Parece que é só dividir um pelo outro, né? Mas se a gente fizer isso vai dar errado. Eu vou mostrar aqui pra você o porquê e como que a gente pode fazer da maneira correta, tá bom? Então olha só, tenho aqui um espacinho pra eu colocar a soma dos valores vendidos em 2022 e em 2023 e pra gente fazer aqui a variação. Por que que eu deixei dois espacinhos reservados aqui? Eu vou te mostrar duas maneiras de fazer. A maneira que não dá certo e a maneira correta, beleza? Então vamos lá. 2022 igual soma, vamos somar todos os valores vendidos em 2022, só selecionar toda a poluna, fecho, parênteses, aperto entre. 32.419, beleza. 2023 igual soma, seleciono com dois cliques, seleciono toda a coluna, fecho parênteses e aperto entre. 45.366. Agora pra eu saber a variação de 2022 para 2023 em porcentagem, se eu dividir apenas um pelo outro não funciona. Então olha só, igual 45.366, que é o valor mais recente, dividido, barrinha pra direita, por 32.419, que foi o ano anterior. Se eu apertar o Enter, vai me retornar 1,39. Não tá em porcentagem, né? Tá em decimal, normal. Como é que eu faço pra transformar isso daqui em porcentagem? Seleciono a célula e clico aqui em cima, aí já transforma em porcentagem. Mas, 140% não é a variação correta de 32.000 pra 45. Por quê? Porque quando eu digo que algo aumentou 100%, por exemplo, eu tô falando que aquele algo dobrou o seu valor. Então, por exemplo, 1 pra 2 aumentou 100%, dobrou o valor. Beleza? Então sempre que algo aumentar 100% de valor, quer dizer que dobrou o seu valor. Aqui não é correto, né? Porque, olha só, o dobro de 32.000 é bem mais que 45. Teria que ser mais de 60, né? E aqui então não tá correto. Então como é que eu faço essa porcentagem da maneira correta? Igual o ano de 2023 dividido pelo ano de 2022. Vou deixar essa divisão aqui entre parênteses. Então eu coloco aqui entre parênteses. E no final eu subtraio 1, menos 1, beleza? Menos 1. Aperto Enter. Agora sim tá correto. Basta eu colocar em porcentagem. E aí eu consigo ver que a variação do ano de 2022 para 2023 em porcentagem foi igual a 40%. Ou ainda eu consigo aumentar as casas decimais, né? Clicando aqui. E aí eu consigo ver que foi 39,97. Mas enfim. Então é assim, pessoal, que a gente faz porcentagem entre dois números no Excel pra poder verificar o quanto que variou, o quanto que aumentou entre um ano, por exemplo, para o outro. Entre um valor e outro. Se você quiser aprender mais sobre Excel, clica no link que tá aí na descrição e venha aprender Excel comigo. Tudo o que você precisa saber pra se destacar no mercado de trabalho, passar em entrevistas de emprego, Power BI, LinkedIn, currículo profissional, Excel básico, intermediário, avançado, tem muita coisa interessante mesmo. E se inscreva aí no canal pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.